ótima forma de começar o vlog agora são 11 horas da noite cheguei aqui na casa do crisco e nós vamos juntos amanhã para base mais fácil em um carro já que nós dois nós dois temos que ir para o mesmo lugar são três horas daqui até a base ok aí está menino do sofá de gente adulto em pinturas de pessoas adultas mas acho que você foi a namorada ele pintou ela fala ela estuda arte e já deixa de ser um pouquinho adulto i'm vlogging by the way it's a crisco it's a con jorivera eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que é isso É isso. Yo! O que está caindo, mano? É isso. Então é isso. Eu vou acordar às quatro. Depois de acordar às quatro. Você deve ter... Oh, meu Deus. Desculpa. Vocês viram, né? A dificuldade de todo dia, de colocar uma botina. Eu não sei porque eles fazem a ponta da botina e você é tão apertado, mano. Mentira, eu sei porque, mas... Eu acho que alguém deve ter inventado uma forma de resolver esse problema. E essa pessoa pode ser eu. Eu vou chegar. São sete e... Olha, esqueci dessa loja aí dentro. Sete e poucos. Nós temos dois minutos para entrar na unidade. O Bruno está oficialmente atrasado. Então nós vamos entrar agora e... Vamos ver o que tem para hoje. O que você precisa fazer. E, nesse momento, você pode entrar em qualquer grupo. Para suportar em qualquer maneira que precisa ser feito. É. Ok. Chegamos aqui. Estamos indo cobrir uma equipe que está competindo. Tem vários testes físicos. Se chama Best Warrior. Ou o melhor guerreiro. Então nós vamos cobrir isso. Eu já participei dessa competição. É bem intensa. É... Leva dois dias. É... Só que esse ano eu não estou participando. Então nós estamos aqui só de suportes. Chegamos aqui. Tem ninguém. Você quer se mover aqui para que nós possamos ver? Sim. Sim. É um carro? Na verdade, não. Eu não quero fazer isso. É um orden. É um orden. Olha os outros vestes. Vem dar mais vestes. Vem dar mais vestes. Você tem vestes, você tem um corte. Vem! Muito do exército é você esperar. Basicamente é você esperar, mano. Não tem... assim... Você não manda em nada, tá ligado? Porque manda são os povos que estão atrás de uma mesa. E eles dão ordens. E eles te mandam pra ir pra um lugar. Você chega num lugar na hora certa. Mas não tem nada acontecendo. Então você espera. Se espera. É... É esperar. E é o que nós vamos fazer agora. Nós estamos aqui na hora certa, no lugar certo. E nós vamos esperar. Porque não tem nada acontecendo. Nós vamos continuar aqui, ó. Conversando e zoando até acontecer alguma coisa. É... Não... É... 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 Ele está vivo agora por dia, não se preocupe. Então, nós fomos... Quase que eu chamei a gerente da sargento lá, porque eles falaram pra eu ir pro sargento Crisco. Pra eu ir pro sargento Crisco. Errou feio, errou feio, errou rude. Que era pra voltar hoje. E esse é o último documento que eu preciso pra resolver minha situação. Mas não tem ninguém aqui, mano. Então agora eu estou indo embora sem completar esse documento e vamos ver o que acontece. Não sei se vocês vão me liberar, sei lá. É muito burocracia, muito... Mas... Exército é assim. Exército é cheio de burocracia. Tem as partes boas, tem as partes ruins. Essa é a nossa parte ruim. Documentação. Obrigado. Espiamos pegar café pra começar o dia. Vai ser um dia cheio. Ele não gosta de foco em sua cara. Não gosta de foco em sua cara. É tão perfeito. É inhuman. Não, você não pode levar isso para o dia. Ah, dê. Está em frente. Porque eu não tenho que ir para o dia. Oh, não? É. É. Eu vou pegar a cabeça. 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 Eu não sei o que é isso. Ok. É. É. Ok. 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 Que empolgante. Que empolgante. Specialist de Oliveira, front and center. Attention to orders. The secretary of the army has reposed special trust and confidence in the patriotism, valor, fidelity and professionalism, professional excellence of Specialist William de Oliveira. And view of these qualities and has demonstrated leadership abilities and dedicated service to the United States Army, he is therefore promoted from Specialist to Corporal. Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two. Get some good, some food in you. Step three. Grow hard about what you want to be. Step four. F*** everybody just... Acabamos de voltar. Bem, eu acabei de voltar, né? Do exército. E o corpo tava jogando vôlei aqui. Então... Vim jogar também um pouco. Com Paulinos brincar um pouco. Só que ninguém é muito bom. Na verdade eu acho que não tem nenhum vôlei acontecendo. Eu acho que eles tão só... O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi? 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 Como was was your weekend? O... O que foi? Das foi horrível. Thanks for asking though. Caralho, o maluco é brabo. Como vocês viram no jogo de hoje, mandei a ver. Talvez não foi o meu dia, mas eu acho que os melhores eu vou melhorar. É questão de você treinar todo dia. Eu tô treinando pra ser o melhor do mundo, não pra ser um qualquer. Então é isso aí, até pra parada, gente. Eu não entendi o que ele falou. Mano, eu não consigo escapar de corte, olha. Sabe quem que fez isso? Meu óculos. Acabei de ver. Eu me encortei outro dia fazendo a barba, porque eu não sei fazer a barba, obviamente, como sendo militar. Você imaginaria que é uma das coisas mais fáceis pra mim? Não. Eu com essa cara inchada de toda manhã. Hoje a minha aula, a primeira aula é às 10. Hoje, segundas-feiras, são os dias mais tranquilos que existem. Gosto muito de segunda-feira. Eu tenho duas aulas. Uma de história e uma de espanhol. E elas são muito de boas. E aí eu posso focar em fazer os meus para-casas. Eu posso ir pra academia sem estar correndo. Então, bem tranquilo. Aí, normalmente, eu não vou no café da manhã, mas eu vou no almoço. Aí eu vou mostrar pra vocês. Porque de café da manhã, eu faço um café aqui mesmo, na minha cafeteira. E eu também como uma maçã com pasta de amendoim, que é muito gostoso. Maçã com pasta de amendoim, mano, é muito bom. Então é isso. Eu vou aqui arrumar minhas coisas, me arrumar. E eu vou primar, primar. E eu vou primar, primar. Eu vou me arrumar. Eu vou me arrumar. Eu vou me arrumar. Eu vou me arrumar um pouco. Eu vou me arrumar um pouco. Isso é interessante. Eu sou o cara. Nós não temos nada a fazer amanhã, certo? Eu ia perguntar para você, porque eu não acho que so. Ei, Josiah, eu não acho que so. Não sei porquê, desde que eu cheguei aqui, eu tenho estado muito mais ativo e com muito menos fome. Alguém me explica? Porque eu realmente não entendo. Eu tenho que estudar para um teste que está chegando, tem macroeconomia que eu tenho que entregar um trabalho, então depois da aula de espanhol eu vou estar estudando para isso e mais tarde a academia, então vocês vão vir comigo para ver isso. Eu acabei de sair do almoço, eu acabei de esquecer e eu esqueci de levar vocês comigo, foi mal. Mas agora eu estou indo na academia, eu ainda tenho um pouquinho de para-casas que eu preciso resolver, vai ter uma palestra mais tarde que a gente recebe crédito se a gente for. Então eu vou na palestra, depois da palestra eu vou continuar o meu para-casas e acabar ele para amanhã. Acabamos a sessão na academia, agora nós estamos indo para um negócio chamado convocação. Vale crédito para você aparecer lá toda segunda-feira às 7. Normalmente durou uma hora, depois disso tem um jogo de basquete, eu não sei se eu vou porque eu ainda tenho para-casas para fazer. Talvez, vejamos, vigiamos. Então, a gente tem que escanear o QR Code para marcar a presença e isso conta como crédito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou dizer oi. Oi. Oi? É isso aí em português. Good job. There we go. Yeah. It is a 9. I'm 40. Exhausted. It is kinda late. And we just played a game. We're about a... Go, Edwin! Oh, whoa. Now you can't do that. Right now in the past. Tá, então hoje se encerra é... Wow, making fun of my native language. That's interesting. Will, what are you talking about? It's just funny that you're literally holding a camera. It looks like... Uh-oh, what am I supposed to do? Well, you're like a little vlogger. Yeah, this is so funny. I've always been a vlogger. Hey, ladies first. It's clearly good. It's up, bro. Thank you, Levi. Bye, have a good one. Whenever we see you again. Yeah. Watch my vlogs. I'll see you later. I'll see you later. I'll see you later. you later. I'll show you the video short and informative. And... Yeah. Leave a comment on what color is your favorite. No, no, no. Leave a comment on what type of horse you like. gosto meu é um zebra então é boa noite